Quando as lutas Vierei contra Ti Irmão, insista Ainda não é o fim A Tua fé Mesmo Quando as lutas Vierei contra Ti Irmão, insista Ainda não é o fim A Tua fé Mesmo fraca Ela é forte Destrói muralhas Olha os olhos Do Senhor Jesus Receba a benção E a sua luz Você vai ver Você vai vencer Na unção de Deus Na unção de Deus E o Seu poder Ele veio da unção Manda glória pra cima E recebe poder Ele passa o mar vermelho Sai do lado de lá Ele expulsa os demônios Faz o inferno tremer Ele louva a Deus Na copa valeu Ele ora no local Do povo vai cair Quando está no deserto Deus o viu mandar Se vier o Jordão O rio vai abrir E se não abrir Vai passar por si Manda exaguar Na unção de Deus O peito cheio O peito cheio da unção Manda glória pra cima E recebe poder Ele passa o mar vermelho Sai do lado de lá Ele expulsa os demônios Faz o inferno tremer Ele louva a Deus Na copa valeu Ele ora no local Do povo vai cair Quando está no deserto Deus devia o mandar Se vier o Jordão O rio vai abrir E se não abrir Eu vou passar por si Manda exaguar Não sou de Deus 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 Amém 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 Obrigado.